ao simpósio do ano de 2023 com o tema a influência das mídias digitais e os seus impactos na formação humana para essa solene abertura convidamos a compor a mesa o reverendíssimo padre edimar josé da silva digníssimo diretor-geral da faculdade dom luciano mendes a fdlm o reverendíssimo padre sérgio josé da silva digníssimo reitor do seminário arquidiocesano são josé a digníssima irmã tatiana vieira apóstola da sagrada família domus asf o reverendíssimo doutor padre geraldo dias buziani digníssimo diretor de estudos instituto teológico são josé o reverendíssimo padre mauro lúcio de carvalho digníssimo representante dos presbíteros da arquidiocese de mariana e diretor da dimensão humana afetiva do seminário são josé e o reverendíssimo doutor padre edivaldo antônio de melo digníssimo diretor acadêmico da fdlm nesse momento para abertura da nossa simpósio a palavra do reverendíssimo padre edimar josé da silva diretor-geral boa tarde para todos uma saudação especial a todos os membros da mesa o padre sérgio reitor do nosso seminário padre geraldo buziani diretor de estudos do instituto teológico são josé padre mauro lúcio responsável pela dimensão humana padre edivaldo que é o diretor acadêmico da nossa faculdade também a saudação a irmã tatiana aqui representando as apóstolas da sagrada família e também ao professor romualdo primeiro eu queria manifestar minha alegria por mais este evento realizado em conjunto pela faculdade arco de ocesana de dom luciano mendes o instituto teológico são josé e também as irmãs apóstolas da sagrada família e desejar manifestar também a minha gratidão pelos que estão envolvidos na preparação desse simpósio essas três instituições mas de modo especial nosso corpo docente o corpo discente os funcionários dessas três instituições todos que se empenharam também para que esse evento pudesse acontecer e já manifestamos gratidão também que eles vão participar ativamente desses dias mais profundos de reflexão o tema que foi escolhido para esse simpósio a influência das mídias digitais e os seus impactos da formação humana nós sabemos que é um tema de grande relevância e até um tema de certa urgência também para ser refletido e ser aprofundado nós sabemos que a temática das mídias digitais como a realidade também das mídias digitais é uma realidade relativamente nova e tudo aquilo que é novo primeiro nos entusiasma nos faz admirar mas também traz certos medos certas inseguranças também daí a necessidade e a urgência de um debate mais aprofundado com especialistas no assunto sobre esse tema das mídias digitais o que é um tema paradoxal tem seus contrastes e por isso refletir sobre os impactos desse tema ou dessa realidade na vida do ser humano é chamar atenção tanto para os valores quanto para os perigos também dessa realidade atual interessante que uma vez falando sobre os impactos da pandemia da covid-19 os impactos antropológicos e nós sabemos que foi nesse período que nós como igreja começamos a usar mais as mídias digitais eu dizia a respeito da mudança de compreensão de alguns conceitos para nós muito caros por exemplo o conceito de espaço de tempo com as mídias digitais o espaço por exemplo migrou do espaço real para o espaço virtual com consequências antropológicas muito assim fortes por exemplo o enfraquecimento das relações hoje se fala de relações fracas ou relacionamentos fracos são os relacionamentos virtuais e com o tempo a mesma coisa então houve uma mudança muito grande na percepção do mundo das próprias relações humanas e desses temas que são tão caros a todos nós como por exemplo o tema do espaço e do tempo eu queria realçar também aqui na minha palavra inicial o envolvimento das casas de formação na preparação desse simpósio é uma novidade também quer dizer os alunos os docentes e discentes também professores envolvidos puderam com antecedência mergulhar um pouco nesse tema e preparar também contribuições muito importantes no que diz respeito não só ao modo de lidar com essa realidade mas o modo de enxergá-la também nas nossas casas de formação então queria realçar essa novidade e parabenizar também por essa iniciativa de envolvimento prévio de muitos que aqui estão nessa temática que é tão importante para todos nós queria dizer também que nos acompanham nesse momento algumas pessoas ligadas aos nossos cursos de extensão então quero agradecer a presença daqueles que acolheram o nosso convite e nos acompanham também nesse momento então a minha palavra é essa de alegria por esse evento que vai ser muito qualificado porque as pessoas envolvidas tem domínio também dessa temática tão atual e tão urgente e também a palavra de gratidão por todos aqueles que prepararam esse evento de modo especial ao padre Edivaldo ao padre Geraldo Busiani e a irmã também Tatiana que são os três que conversaram digamos assim mais prolongadamente sobre a temática do simpósio desse evento então que seja um momento muito proveitoso para nós e nós sabemos que um simpósio de dois três dias não vai resolver as questões que nós apresentamos mas o simpósio é uma provocação para continuarmos depois aprofundando aquelas temáticas que serão aqui apresentadas ao longo desses dias então muito obrigado pela atenção e bom trabalho boa tarde a todos minha saudação também aos membros da mesa quem nos acompanha através da transmissão gostaria apenas de manifestar a nossa alegria de vivenciarmos mais uma edição deste simpósio como o padre Edmar recordava dessa parceria que tem dado certo porque é exatamente esse movimento que nos proporciona a oportunidade de acolher essas provocações e buscar também colher esses frutos que vem acontecendo sobretudo no nosso processo formativo falando um pouco também dos nossos seminários então a nossa acolhida generosa aos nossos padres formadores a todas as etapas que aqui se encontram àqueles que nos acompanham e mais uma vez o nosso agradecimento àqueles que estão mais à frente envolvidos sejam os alunos funcionários professores do empenho dos nossos diretores acadêmicos o padre Geraldo Guziani e o padre Edivaldo que com seu entusiasmo acaba contagiando a gente também acaba nos animando cada vez mais então muito obrigado e sejam bem-vindos a minha saudação aos membros aqui da mesa os que nos acompanham de modo online a todos aqui presentes manifestando a nossa alegria pela realização deste simpósio um tema que do ponto de vista nosso teológico nos inquieta porque faz uma conexão profunda o tema da comunicação com a temática da revelação e ao mesmo tempo é um instigante no sentido da gente refletir e apresentar as questões que são relevantes nesse sentido da relação entre as mídias sociais e de um modo especial na evangelização particularizando liturgia sacramentos sacramentais são sempre questões que se apresentam a nós é possível uma confissão de modo online a questão dos sacramentais o conceito de participação na liturgia no sacramento como refleti-lo à luz nesta relação com as mídias sociais então espero que seja um tempo assim enriquecedor para nós de aprofundamento nessa temática não só como foi dito aqui de respostas mas perguntas que bem elaboradas e colocadas vão nos ajudando a construir um pensamento que ilumina a nossa prática pastoral então um bom simpósio para todos obrigado Boa tarde a todos é uma alegria imensa poder estar aqui sua irmã Tatiana saúdo todos os padres que compõem a mesa e todos os padres formadores todos os formandos e de modo muito especial também as pessoas que nos acompanham de forma online de fato só conjuntamente nós poderíamos fazer um simpósio que além de estar presente na Arquidiocese de Mariana com um grupo de formandos e de formadores presencialmente também abre para estar presente online certamente uma das nossas instituições sozinhas talvez não poderia fazer esse acontecimento ter essa proporção então eu queria agradecer porque nós entendemos da importância do tema para o desenvolvimento humano para a formação humana como os que já foi dito não só a importância como a urgência dessa temática então a minha palavra em nome da Domus em nome das irmãs apóstolas da Sagrada Família é de fato de agradecimento agradecimento a todos os padres já nominados agradecimento aos formandos agradecimento às nossas instituições Arquidiocese Instituto São José Teologia Faculdade Dom Luciano Mendes todos que se empenharam para que de fato hoje nós pudéssemos estar aqui desejo que nós tenhamos um ótimo um ótimo simpósio certamente será e também agradecer os professores que se dispuseram prontamente a estar conosco partilhando conosco seus saberes já está hoje aqui também conosco o professor Romualdo que é um amigo e parceiro de tantos encontros então eu agradeço e desejo mais uma vez um excelente simpósio a cada uma a cada uma que se esforçou para que pudesse estar aqui hoje muito obrigada boa tarde a todos boa tarde a mesa os que nos acompanham através das mídias sociais e é por causa delas que nós conseguimos chegar a outros espaços é uma alegria poder participar e ver esse sonho também concretizado aqui desde a época da pandemia mais acentuada nós já percebemos a necessidade de conversar sobre esse tema talvez aqui um coroamento daquele projeto da filosofia e saúde que o padre Juca vai trazer para nós e eu penso que esse simpósio ele vai nos beneficiar mas também vai beneficiar o povo de Deus que também sofre esses impactos isso não é um privilégio só das instituições religiosas a juventude o povo na pastoral e aqui nós somos também formadores de opinião então participar intensamente desse simpósio é uma preparação pastoral para o nosso povo que recorre a nós e espera de nós também uma palavra de orientação e de sabedoria então aproveitemos bem esse momento o trabalho o esforço de tanta gente aqui já nomeada para o nosso bem e para o bem daqueles e daquelas que encontraremos nos nossos trabalhos pastorais uma palavra também de gratidão a todos que compõem aqui a mesa membros das nossas instituições o seminário de teologia também eu lembro aqui o propedeutico a comunidade vocacional a filosofia a faculdade do Luciano as irmãs da Domo e somando amigos e amigas porque senão não estaríamos aqui são tantas pessoas que se somaram de fato na organização desde o final do ano passado então quero agradecer também todos que nos acompanham aí pelas mídias sociais youtube também aquelas pessoas que gostariam de participar mas por outros encaminhamentos outras atividades não podem estar aqui educadores professores nesse horário estão na sala de aula mas depois vão acompanhar também os vídeos e tudo mais então minha palavra é de gratidão e declaro também nesse sentido assim aberto praticamente o nosso diretor que faz isso mas eu queria escutar da parte dele abrindo o nosso simpósio com muita alegria teremos nesse instante a palavra de nosso arcebispo Dom Ayrton José arcebispo metropolitano da arquidiocese de Mariana para bem acompanharmos convido os membros da mesa a tomarem seus lugares em assembleia para acompanharmos então primeiro eu queria saudar a todos que estão participando desse impósito que começamos contente pela palavra que o Santo Padre tem dito de modo muito claro também a respeito dos meios de comunicação eu começaria lembrando da mensagem do Papa para esse dia mundial dos meios de comunicação com três parágrafos pequenos na última parte da mensagem eu queria ler textualmente o que o Papa diz é quase uma oração fazendo em favor da comunicação social em favor dos comunicadores assim se expressa o Santo Padre que o Senhor Jesus palavra pura que brota do coração do Pai nos ajude a tornar a nossa comunicação livre limpa e cordial que o Senhor Jesus palavra que se fez carne nos ajude a colocarmos a escuta do palpitar dos corações para nos conhecer nos reconhecermos como irmãos e irmãs e desativarmos a hostilidade que divide que o Senhor Jesus palavra de verdade e caridade nos ajude a dizer a verdade no amor para nos sentirmos guardiões uns dos outros essas palavras do Santo Padre já nos ajudam a perceber o teor da mensagem o Papa Francisco nos fala o título vamos dizer assim para essa mensagem do 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais para isso ele toma um texto de Efésios falar com o coração testemunhando a verdade no amor um segundo aspecto importante desta mensagem do Papa para todos nós é de que Jesus nos chama atenção de que cada árvore se conhece pelo seu fruto Lucas 6,44 depois desenvolve em Lucas 6,45 de igual modo o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o que é bom na conclusão e o mal do mal tesouro tira o que é mal pois a boca fala da abundância do coração o terceiro aspecto importante da mensagem do Papa nos fala da comunicação de coração a coração o Santo Padre diz que nós devemos falar com o coração e essa mensagem do nosso coração chega ao coração dos outros basta amar bem para dizer bem e aqui o Papa lembra o padroeiro dos comunicadores das comunicações que é São Francisco de Salles um dos exemplos mais luminosos e ainda hoje fascinantes deste falar com o coração temo-no em São Francisco de Salles doutor da igreja a quem dediquei recentemente a carta apostólica Totum Amoris Est uma carta apostólica que o Santo Padre escreveu nos 400 anos da morte de São Francisco de Salles valorizando a sua comunicação o seu falar o seu agir padroeiro dos jornalistas católicos apresentado por Pio XI com a encíclica Rerum Omnium Perturbatione então o Papa Pio XI apresentou São Francisco de Salles como padroeiro de todos os jornalistas católicos o Papa Francisco lembra ainda que São Francisco de Salles precisamente no coração e através do coração é que se realiza aquele sutil e intenso processo unitário em virtude do qual o homem reconhece a Deus por fim no quarto em uma quarta dimensão ou quarto aspecto fala de desarmar os ânimos promovendo uma linguagem de paz isso nós sabemos o quanto é necessário hoje na comunicação e nas nossas atividades nós precisamos ir ao encontro dos outros desarmados não cheios de preconceitos e armas para agredir ou para nos defender como alguns dizem o Papa pega um trechinho do livro dos provérbios 2515 que diz assim a língua branda pode até quebrar ossos quer dizer se nós temos que vencer alguém é pela língua branda é pelo bem falar não é pelo mal falar se temos que vencer uma situação demanda uma discussão é por esta língua branda é pelo falar com amor falar com coração não falar com raiva com outras intenções que este simpósio e todo o trabalho feito pela nossa pastoral da comunicação toda a arquidiocese mariana também o acompanhamento que é dado pelo departamento de comunicação da arquidiocese que tudo isso seja um passo a mais na comunicação da verdade no amor comunicamos a verdade no amor e em vistas de uma sociedade que ame mais não que se odeie que este simpósio nos inspira todos nós comunicadores de meios de comunicação ou não nas nossas paróquias nas nossas mídias inclusive onde se propaga às vezes uma verdadeira guerra façamos isso com carinho e com o coração imbuído desse espírito de Jesus Cristo que quer transmitir a paz e sempre e cada vez mais a paz para darmos continuidade ao nosso simpósio damos início agora a apresentações dos trabalhos para essa condução convido o excelentíssimo Padre Edivaldo diretor acadêmico para essa apresentação então dentro da programação do simpósio nós pensamos também trazer um projeto que nasceu no contexto da pandemia que é o projeto Filosofia e Saúde esse projeto surgiu na iniciativa também dos próprios alunos seminaristas aqui na etapa do discipulado também da faculdade do Luciano e esse projeto se estendeu também depois para as casas de formação e depois foi abraçando toda a arquidiocese de Mariana então sobre os impactos da pandemia Covid-19 na arquidiocese na ação evangelizadora da nossa arquidiocese então estão conosco aqui vocês já conheceram o Padre Mauro foi quem acompanhou na dimensão também humana afetiva hoje representando os presbíteros mas também o Padre José Geraldo Coura popularmente Padre Juca e ele vem acompanhando esse projeto foi ele inclusive que através da dimensão pastoral fez essa sinergia vamos dizer assim das casas com a temática do simpósio anteriormente então esse projeto filosofia e saúde ele está ainda em vigor na arquidiocese inclusive pelos padres pelas lideranças de pastorais e aqui na faculdade no nosso seminário foi feito um trabalho muito interessante então o que eu ia chamar aqui o Padre Juca ele fala um pouco da ressonância as implicações também desse projeto na própria seminária gostei de se amar também o Padre Mauro brevemente podia voltar aqui porque um ou outro perguntando aqui foi falado o nome dos padres mas não sei então aqui é o Padre José Geraldo Coura aqui está o Padre Mauro Luz de Carvalho que está conosco então esse projeto filosofia e saúde e as implicações dele também na nossa vida na nação evangelizadora da nossa arquidiocese de Mariana e do seminário boa tarde a todos também a minha saudação a cada um que nos acompanha pelas mídias digitais pelas mídias sociais e fazendo referência a Padre Edivaldo já disse com relação a esse projeto filosofia e saúde ele nasce dentro desse contexto da pandemia e nesse período aqui no seminário no primeiro momento a gente fez uma teve um um momento de estudo de alguma reflexão sobre né sobre também a questão do luto os impactos e depois o projeto ele foi ganhando novas proporções e aí vem essa segunda segunda fase do projeto filosofia e saúde que foi essa consulta estendendo para as paróquias também tendo a presença participação do seminário a coordenação de pastoral na época o Padre Edmar que estava que estava junto também na coordenação de pastoral e aí junto com os alunos foi feita uma pesquisa para saber o impacto da da pandemia na vida das pessoas e aí como que o que a igreja estava fazendo também para qual a atitude da igreja o caminho que a igreja estava fazendo para ajudar também as pessoas então isso foi direcionado uma pesquisa foi direcionada aos padres foi direcionada aos coordenadores leigos das paróquias e foi direcionada também aí vem os seminaristas aí vocês participaram desse desse processo vocês participaram desse processo tendo a coordenação do de João Lucas né aqui da do terceiro ano de do terceiro ano de filosofia e a adesão ela foi algo foi boa a adesão do pessoal na participação do seminário foi boa as paróquias as pessoas também responderam isso dá para nós um olhar diante daquilo como que as pessoas foram enfrentando a pandemia e os desafios como que isso ainda tem afetado a vida então é um trabalho que dá uma uma visão da realidade como que e aponta como a gente pode também continuar aprofundando a reflexão conforme o padre Juca chamava atenção então toda a equipe do seminário que conforme foi enviado inclusive uma carta aos paróquias né sobre sigilo também digamos que tem dados muito pessoais também envolvidos nós não estamos aqui para apresentar dados mas foi um trabalho interno também então o padre o João Lucas que está aqui que é o que está fazendo a mediação né o cerimoniário nós devemos muito a ele no sentido também do ponto de vista geográfico situar fazer esse mapeamento de todo esse trabalho então brevemente eu passo a palavra ao Mauro depois rapidamente ao João Lucas e nós vamos depois ter três alunos de cada casa um de cada casa para trazer um pouco o espírito desse trabalho como foi feito minha palavra é breve vai lá João Lucas bom eu não falo em meu nome quando eu estou falando aqui eu estou falando em nome de seis são seis pessoas dedicadas que são a equipe que fazem parte desse projeto e abraçaram essa causa da filosofia e saúde esse projeto ele nasceu já um pouco já dentro da pandemia e ele desenvolveu bastante dando abertura a comunicação e através inclusive de mídias para fazer esse questionamento né a pesquisa é feita de forma online então basicamente quase todos os seminaristas aqui presentes responderam um questionário que puderam também está em aberto também aos padres às paróquias como já foi dito e aos diáconos também a soma disso tudo vem para nos mostrar o efeito mesmo da pandemia não no intuito somente que a gente pensa da mudança de vida porque essa é evidente a psicológica às vezes também fica um pouco evidente muitos acusam isso né porém o intuito maior é justamente ou foi o efeito diretamente ligado à pandemia que alterou nosso jeito assim de interagir com o celular com as mídias digitais na nossa vida há lugares por exemplo que ainda continuam fazendo transmissão este evento se utiliza da transmissão então qual foi essa mudança né então o questionário busca um intuito muito a isso ligado também à saúde né qual é a mudança para isso tudo então foi um grande já teve um grande passo o primeiro passo de pesquisa foi dado o segundo de um primeiro relatório um relatório breve já em relação aos jovens ligado ao seminário já já foi feito e agora estamos no passo já do avanço com o clero marianense e com as paróquias e os jacos com as paróquias então estamos aguardando algumas respostas ainda para esse novo avanço e um relatório final desde já agradeço todos e agradeço aqui de forma especial a equipe que tem se dedicado aos seis que tem se dedicado a esse trabalho Samuel Samir Osmar Robson Marcos acho que eu não esqueci de nenhum eu e mais alguns outros que entram pelo caminho aí muito obrigado fruto deste trabalho gerou também uma publicação de um livro de Filosofia e Saúde já isso foi interessante também desde 2000 e 2021 2020 começou o trabalho então gerou uma publicação foi muito interessante inclusive também trazendo resultados já da nossa arquidiocese dessa pesquisa feita claro que são dados que não é isso que nós estamos aqui sempre para divulgar mas nós tivemos mais de 2.500 óbitos na arquidiocese de Mariana no período da pandemia então foi todo desse trabalho que eles foram também trazendo esses dados nós convidamos então agora os três que vão trazer essa ressonância das casas que é o João Pedro 1 do propedeiro e o João Pedro 2 da teologia e também o Samuelson então como o Padre Divaldo mesmo mencionou convidamos João Pedro Ferreira Rodrigues da comunidade do propedeutico o Samuelson Martins Mesquita da comunidade da etapa do discipulado da filosofia e o João Pedro Silva Ribeiro da comunidade da configuração teologia para compor e a mesa e o Padre José Geraldo Cora para fazer essa mediação entre os três e o João Pedro Olha, então a apresentação que eles vão realizar agora é fruto também dos nossos encontros, dos encontros da dimensão pastoral nas casas que nós realizamos nesse período, junto com a Casa do Propedeut, com o pessoal da Casa da Filosofia e a Casa da Teologia. E nessa partilha foi colocado como que o grupo, como que as pessoas hoje, como que os seminaristas hoje, eles estão percebendo a questão das mídias digitais, como a influência, o que mais chama a atenção, os aspectos na questão do trabalho, o que ajuda, o que é prejudicial. E aí as conversas nas casas, elas foram muito produtivas, muito participativas, o grupo participou, chamando a atenção também até para o aspecto da evangelização, como que tem atingido a evangelização, como que as mídias digitais, as mídias sociais, elas atingem também o processo formativo, como que vocês também são impactados nesse processo, como que vocês recebem, como que vocês também conseguem lidar com isso. E então, o que vai ser apresentado aqui é fruto destas conversas, destas reflexões, que foram muito boas e aí a gente apresenta para vocês agora esse trabalho. Boa tarde a todos, eu sou João Pedro, da turma do quarto ano da teologia, falo em nome das quatro turmas da teologia, nós tivemos a oportunidade de discutir em turma sobre as seguintes questões, o que seria a nossa vida sem internet hoje, quais os benefícios da internet, quais os riscos da internet na atual conjuntura, quanto tempo dedico às redes sociais, quais os assuntos que mais busco na internet. Então, a discussão girou em torno dessas questões e com base nessas questões, os coordenadores das turmas se reuniram e fizemos um gráfico com algumas perguntas que 21 pessoas da comunidade responderam. Então, você possui quantas redes sociais? Então, nós tentamos ilustrar um pouco do que foi discutido entre as turmas. Então, uma visão geral, assim, um seminarista da comunidade, uma rede, sete seminaristas, duas redes sociais, doze possuem três redes sociais e um seminarista possui quatro redes sociais. Então, em quais momentos você costuma acessar a internet? E aí, a resposta é bem diversa, né? 100% no tempo livre das pessoas que participaram, 38% durante os estudos, 19% durante o trabalho, nos momentos de confraternização, 28%. Depois, além da internet da casa, você possui plano de internet? Então, 17% dos que participaram, sim, 4% não possuem. E essas discussões que eu posso resumir é que a conclusão que chegamos, assim, que hoje seria impensável a nossa vida sem internet. E nós criamos uma dependência, uma necessidade de manter-se conectados, né? O tempo todo. E são muitos benefícios que a internet traz, muitas facilidades, mas também muitos riscos. Acredito que com esse simpósio nós poderemos apresentar algumas luzes para o nosso processo formativo a partir do que vivemos hoje na comunidade. Já na Casa da Filosofia, nós já partimos desse pressuposto, né? Da nossa inserção enquanto seminaristas, mas também enquanto povo de Deus, nas redes, né? Esse engajamento alto. E daí a pergunta que nós fizemos foi por que há esse engajamento, né? Por que há essa dependência de uma certa forma que 100% dos nossos horários livres são dedicados ao contato com as redes sociais, com a internet? E uma das respostas, tendo em vista que muitos do conteúdo que nós como seminaristas consumimos na rede, se trata de conteúdos relacionados à igreja, à formação, a coisas relacionadas à liturgia, que nós bem sabemos como que nós temos acessado, né? Então, uma conclusão que nós chegamos, um questionamento que nós levantamos, que talvez a evangelização, são esses canais que carregam o nome de evangelizadores na rede, talvez se encarregado mais no caráter de influência, de influenciadores religiosos, do que formadores de consciência. Então, esse é um paradigma que a gente conseguiu identificar na nossa discussão, que a priori é preciso influenciar, não gerar uma consciência, não gerar um pensamento crítico, né? E daí essa dependência de a gente estar sempre atrás de algum conteúdo, essa dependência de sempre, nos horários livres, ter que consumir algo para poder continuar alimentando um padrão de comportamento. Daí nós levantamos vários outros aspectos, dentro dessa dimensão mais pastoral, né? Desse impacto. E chegamos à conclusão que, fazendo uma análise, assim, listando alguns canais mais conhecidos, a gente chegou à conclusão que alguns dos canais mais acompanhados nas redes sociais, seriam voltados à questão com o tema religioso, seriam canais mais de um... de um cunho mais rígido, de uma religiosidade mais rígida. E aí esses canais, eles conseguem mais seguidores nas redes sociais. Mas nós levantamos alguns questionamentos a respeito disso também. E daí foi levantado na nossa reunião o argumento de um sociólogo, Zygmunt Bauman, que ele trata sobre a modernidade líquida. Então, hoje, além disso, dessa questão de estarmos todos sendo influenciados, direto ou indiretamente, existe essa questão de que a pós-modernidade, hoje alguns filósofos falam sobre isso, a pós-modernidade, ela tira as bases sobre as quais a sociedade vai se edificando ao longo da história. Então, vários paradigmas são quebrados hoje na pós-modernidade. E no esforço de uma vida mais estável, modernidade líquida, né? Então, no esforço de uma estabilidade, a gente procura refúgio em canais e em vozes, vamos dizer assim, que pode nos dar um alicerce. Por isso a gente se associa a alguma rede ou se associa a algum canal. E aí, como aqueles canais são rígidos, eles ditam como fazer e como não fazer. E daí a gente se esquiva da modernidade líquida, dessa instabilidade cotidiana nas relações, na vida moral, na vida intelectual. Então, assim, a gente conseguiu fazer essa discussão, né? E o último ponto, assim, que nós colocamos, não só negativamente nós olhamos para a rede, mas nós colocamos mais perguntas do que respostas. Enfim, nós chegamos a uma conclusão, assim, de que é preciso a gente investigar um pouco mais e questionar um pouco mais, achar mais perguntas pertinentes, né? Uma vez que, tal como a invenção da escrita foi para a humanidade, assim é o uso da rede, a nossa imersão na rede, né? Não é possível regredir. Boa tarde. Então, lá na nossa casa do propedeutico, nós fizemos algumas perguntas resultantes aí do nosso diálogo, né? Qual é o impacto das mídias nas crianças, principalmente de zero a dois anos? Qual o impacto das mídias sociais nas relações familiares? Questões também sobre o vício nas mídias sociais, né? Que são geradores de pressa, impaciência, ansiedade, e como que isso nos afeta? E também, de onde vem essa necessidade de estar sempre ligado na internet? Estar sempre conectado, né? E achei interessante o que o Samuelson disse do Zygmunt Bauman, e ele tem uma obra muito esclarecedora, que é a Modernidade Líquida, né? E na Modernidade Líquida, ele fala que numa sociedade, até anotei aqui, numa sociedade de consumo, tudo é uma questão de escolha, exceto a compulsão da escolha. Isso é maximizado pelas redes sociais, a gente sabe, né? É pela Machine Learning, né? As inteligências artificiais, o ChatGPT, que entrou também na nossa discussão. Ou seja, tudo é criado para se fazer uma bolha social e para você ser condicionado a comprar, a estar ali no seu ambiente, que é, vamos dizer assim, uma sub-realidade, uma realidade paralela, né? E uma coisa interessante até que o Padre Edmar trouxe para nós, que é a relação entre o espaço e o tempo, né? Como que na pós-modernidade nós temos aí essas duas questões, tempo e espaço, que, por exemplo, antes das máquinas a vapor, o Zygmunt Bauman vai trazer isso também. Você tinha antigamente uma relação bastante, eu diria, proporcional entre tempo e espaço, por exemplo, uma coisa mais longe, ela demora a chegar. Portanto, consequentemente, eu tenho mais esforço para chegar naquele lugar. O lugar que é mais perto, ele chega mais rápido, consequentemente, eu vou ter menos esforço. Com o advento do carro, do avião, do trem, você tem cada vez menos esforço para chegar em lugares. Ou seja, cada vez lugares mais remotos, você tem menos tempo para chegar. Agora, hoje em dia, na pós-modernidade, você praticamente não tem tempo nenhum. Ou seja, anulou-se o tempo. Então, hoje você tem acesso a qualquer lugar sem gasto de tempo praticamente nenhum. Ou seja, ele até se pergunta, será que o tempo, teria o tempo cometido suicídio? O Zygmunt Bauman faz essa pergunta interessante para nós discutirmos. E, para finalizar, essa questão aí das crianças de 0 a 2 anos, acredito que isso é uma coisa que é preciso estudar mais, porque a gente sabe que, de acordo com o PAG, o estágio sensório-motor, a criança precisa da exploração do meio ambiente, dos sentidos para a aprendizagem. Ou seja, a criança de 0 a 2 anos, ela tem uma aprendizagem muito ativa. Então, ela precisa de pós-coisa na boca, precisa engatinhar, precisa, enfim, esse comportamento de exploração do ambiente. E a gente sabe que hoje em dia muitos têm costume de colocar celulares, telas, nas mãos das crianças. Como que isso afeta as crianças? Ou seja, é uma coisa interessante da gente conversar. A gente sabe que é uma coisa que atrai as crianças, então elas ficam um pouco paralisadas naquilo. Comportamento muito passivo. E também, encerrando, que é a questão do narcisismo. A questão do narcisismo nas redes sociais. Todos nós temos um pouco de narcisismo, tanto é que, ou seja, o desejo nasce dessa falta que a gente tem. A gente precisa do outro, nós temos a necessidade do outro. Mas, quando isso é muito maximizado, você tem um problema. Ou seja, esse desejo sempre de ser, vamos dizer, o outro, ele tem que me dar a opinião dele, eu não consigo ter nada sem aprovação do outro. e daí vem essa necessidade que a gente tem de sempre estar mostrando tudo que a gente faz. Até quanto isso é positivo ou negativo na nossa vida. Ter sempre necessidade da aprovação dos outros para fazer aquilo que a gente quer fazer. Enfim, é um pouco disso aí. escutando aqui a fala deles, me veio também a memória, me veio à mente, o Papa Francisco na Cristo Vifte, o documento dirigido aos jovens na exortação. No número 86, no número 86, ele vai falar do ambiente digital, que esse ambiente digital que atinge todo mundo, que atinge a todos, que não tem como escapar, o ambiente digital que chega, ele fala desse ambiente digital. E é muito interessante, vocês podem lá conferir o número 86. Mas, o 89, o número 89, Samuel fez uma referência aqui que me lembrou quando fala daqueles grupos, por exemplo, nessa sociedade na modernidade, que as pessoas procuram alguns grupos afins na internet, esses grupos mais rígidos para dar uma segurança. No número 89, o Papa Francisco vai dizer que as plataformas digitais, aí um cuidado, o ponto negativo, o cuidado para que as pessoas nas plataformas digitais, eles não acessarem só o mesmo grupo, ou seja, só com questões afins, a mesma perspectiva. e aí, nesse sentido, o que vai acontecer? Aí, a gente vai ter a questão das bolhas. Você fica com bolhas. É só aquela bolha, com aquela perspectiva só, não se abre. Então, aqui, então, é interessante, o digital, ele é, as mídias sociais, hoje, ela é algo que não tem, não tem como se pensar de forma, de forma diferente, não tem como negar, ela faz parte da vida, e como que nós vamos lidar com isso, como que a gente vai interagir com isso, ou seja, há quase que uma compreensão que o digital também está ligado ao real, e aqui é importante o que, quando está falando das mídias, das transmissões, algo que tem que ter uma coerência entre aquilo que está sendo transmitido e a própria vivência, não criar uma realidade bonita, vocês criam uma realidade bonita, mas na vida não tem nada daquilo, então, a comunicação, e aí, aqui é interessante, a comunicação, o processo de evangelização, ele então tem, se utiliza desses processos, mas é importante que tenha esse aspecto da coerência, da coerência, ou seja, aquilo que está sendo transmitido, aquilo também tem uma proximidade com a realidade, com a vida, não é só uma maquiagem que é feito, faz maquiagem, mas chega na realidade é outra, então, vocês tiveram oportunidade, não voltem lá no texto do Papa Francisco, ele fala de forma muito interessante sobre isso, e essas reflexões que foram apontadas aqui, a intuição dele, com certeza, claro, a parte do Mendoza e dos jovens, é muito pertinente para nós. Agradeço a participação de todos, essa é o início de reflexão no nosso simpósio, então, saudamos essa aula.